Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz em Jesus e a ternura de Maria estejam convosco. Hoje meditaremos o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20 a 25. Os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu, o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos seus discípulos, dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver, as pessoas vos dirão, ele está ali ou ele está aqui, não deveis ir, nem correr atrás. Irmãos e irmãs, o Senhor nos chama hoje a não seguir falsos profetas. Muitos vêm anunciar o reino de Deus, no sentido, ah, já está chegando o fim do mundo, agora falta poucos dias para o fim do mundo. Olha na história, quantos falsos profetas já diziam isso. E diziam até, que davam até datas do fim do mundo, e datas onde o próprio Senhor estaria voltando. Jesus diz no Evangelho muito claro, não deveis seguir essa gente, porque o reino dos céus está entre vós. O reino dos céus, a vinda do reino, já está aqui, é a própria vivência da nossa vida com o Senhor. Quando nós vivemos com o Senhor, Ele está no meio de nós. Nós não devemos ficar esperando Ele vir, esperando o fim do tempo, esperando datas do retorno de Cristo, planejando quando Ele virá. Não, nós devemos já nesta vida, já neste momento, já aqui e agora, viver a presença do Cristo entre nós, porque Ele já está aqui. E quando nós vivemos o amor entre nós, nós já vivemos o reino. Onde habita o amor, Deus habita. Quando nós fazemos as nossas obras de amor, fazemos a caridade, vivemos o amor com o nosso irmão, nós já estamos amando o Cristo no irmão. Cristo já está no nosso meio. Quando nós estamos em oração, nós já estamos falando com o Senhor. Nós já estamos indo com Ele. Cristo está no nosso meio. Nós não devemos ir atrás de falsos profetas que dão datas catastróficas, que dão sinais prodigiosos. Não, nós devemos seguir o Evangelho, seguir a Igreja, seguir a Palavra, seguir aquilo que nos diz o Senhor. Devemos viver dia a dia a sua Palavra, a nossa intimidade com o Senhor e a nossa vida de oração, fazendo o bem e amando nossos irmãos, porque Ele, o Seu Reino, está no nosso meio. E eu te convido, minha irmã e minha irmã, a entrar numa maior comunhão com o Senhor, a ler o livro que eu escrevi, Padre Fernando, que vos ajudará a esta comunhão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da Virgem Maria, a Rainha da Paz, abençoe-vos o Deus que é Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permanecemos na paz. Amém.